Baleias vs barcos Bom, assisti hoje, como eu vinha falando para vocês, uma live de quase duas horas de um pessoal do Paraná que se dedicou a buscar especialistas para falar o que está acontecendo com o universo para termos tantos encontros de baleias com embarcações Vou tentar resumir para vocês, porque a live foi muito longa com muitas informações técnicas e principalmente, muito focada no que acontece com os veleiros A gente tem uma situação que é o cara fazer uma travessia e está passando para uma região que sabidamente tem baleias e ter que atravessar essa região sem ter problemas com elas Outra situação é a aproximação cada vez maior de baleias próximas da costa e aí sim, áreas onde lanchas navegam constantemente e nunca tem uma baleia Então, são dois pontos bem diferentes Essa situação de termos muito mais baleias próximas da costa eles até falaram na live mas eles não focaram, por exemplo, no que fazer, como prevenir, como resolver isso Você tem uma área de navegação no Guarujá, por exemplo que todo final de semana deve sair umas 300 embarcações das marinas e ir até a Praia Lenseada, por exemplo ou todas as praias que vão indo para aquele lado ali e nas últimas semanas tem aparecido muita baleia no caminho Então essa é uma situação que é importante e que não foi exatamente abordada O legal do que eu assisti ali da live é que a gente às vezes tem um medo de assistir esse tipo de informação vindo de ambientalistas, de biólogos que falaram assim, ah, tira o ser humano do meio ambiente que aí a natureza progride bem A gente geralmente ouve isso Ali não, ali eram navegadores Então, em geral, falava-se focado na preservação é óbvio, no cuidado com as baleias isso ninguém discute mas sem cogitar a hipótese simplesmente não vamos navegar porque se você pegar o universo dos biólogos marinhos vai ter uma boa parte que vai dizer tira todos os barcos da água proíbe a navegação que as baleias vão procriar e beleza Ah, que legal, né? Então, tem muita gente que pensa assim Mas, falou-se sobre esses temas de ultrassom e não existe nada nesse sentido pra espantar as frequências de conversas, de vozes, de escuta, de baleias são diferentes de golfinhos são diferentes de um tipo de baleia, de uma espécie, outra espécie enfim, tudo muito complexo não é algo que vale a pena a gente entrar nessa diretriz porque não vai resolver o nosso problema também O que a gente teve de informação máxima é o seguinte ficou muito claro lá que eu acho que é importante pro pessoal todo que tá aqui assistindo que pode vir a ter um encontro com baleia existe uma regra que a gente tem um videozinho aqui que a Prefeitura de Ilhabela fez que é muito legal não sei se é a Prefeitura de Ilhabela ou algum órgão dele, a Bela que mostra exatamente o que fala a lei existe uma lei, tá, pessoal? tem uma lei que regula o encontro entre barcos e baleias e golfinhos então essa lei tem que ser seguida de avistamento, de aproximação até de contemplação tem que seguir uma certa forma legal a gente tem um video que explica isso muito bem que eu já vou mostrar pra vocês agora, isso é ótimo quando você vê a baleia quando você não vê é o risco de ter o impacto informação importante pra gente ter além das que já vão vir aqui no vídeo de instrução nenhum tipo de baleia ataca é agressiva ao ser humano nem as orcas os estudos mostram que as orcas tem alguma atração as orcas são muito brincalhonas e elas tem alguma atração por partes metálicas debaixo d'água então hélices e leme de uma orca são atrativos de um barco de um barco, desculpa são atrativos pra uma orca ela vê aquilo como algo atrativo não se sabe se é visual que diz que a orca enxerga muito bem o pessoal dos estudos eles dizem que quando estão fazendo acompanhamento da orca dizem que muitas vezes ela levanta a cabeça e ela olha no olho de quem está ali dentro do barco acompanhando porque a gente vê uma orca a gente meio que vai longe e eles vão perto inclusive porque é feito um monitoramento hoje eles tiveram tem um estudo que quando foi proibida a casta da baleia só tinham 500 500 baleias no mundo falaram isso hoje e hoje já passa de 25 mil quer dizer já está quase voltando ao número normal de baleias do equilíbrio que sempre teve mas eles fazem um monitoramento até via GPS aí estudando isso eu cheguei a pegar algumas imagens que eu não consegui colocar por exemplo uma delas é um super drone que vai com um GPS gigantesco uma cápsula gigantesca para o drone é uma cápsula sim porque ela fica em cima da baleia a hora que a baleia solta para respirar ela solta o negócio e o negócio gruda na baleia e vai aí eles vão monitorando onde está a baleia todo o comportamento de para onde ela vai outra coisa que foi constatada é que as baleias estão muito mais próximas da costa na subida que eles fazem da Antártica para Brólios que é um lugar tradicional de reprodução essa subida é feita hoje em dia está muito mais próxima da costa mas eles não conseguem ter certeza se ela está mais próxima da costa porque a comunidade de baleias aumentou demais então tem baleias para os dois lados no caminho mesmo ainda ou se elas estão por algum outro motivo indo mais próxima da costa então tem N estudos é muito interessante para quem gosta disso no Guarujá é bem perto da costa é na areia mas aí ainda são indivíduos perdidos daquela turma toda indivíduos que resolvem fazer essa volta às vezes não é perdido às vezes alguns é um lado adolescente rebelde alguns que resolvem sair um pouco do seu trajeto e eles têm N estudos do porquê e esse rastreamento via GPS é fundamental até para se ter esse controle até para navios mudarem rota às vezes vão perceber que olha nesse ano elas estão subindo um pouco mais na roda do navio então navios vão navegar um pouco mais para lá e também para veleiros que fazem cruzadas maiores estarem atentos e estarem cada vez mais distantes dessas rotas porque no navio o prejuízo sempre é da baleia no veleiro pode ser dos dois a baleia pode se prejudicar e o veleiro pode ir ao fundo então um simples esbarrar num leme uma baleia dentro de um leme pode arrancar o leme fora fazer um buraco no casco e começa a entrar água e o barco vai ao fundo não tem como segurar você acabou de assistir mais um corte do papo de polpa se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada aproveitando não esquece de curtir esse vídeo aqui clicando no joinha e se você ainda não for inscrito no canal se inscreve clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos e aí